Olá, meus caros expertos! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Glebe Pretti, fala de São Paulo, fala em nome da JusExpert. JusExpert.com, melhor curso de perícia grafotécnica do Brasil. Pode pesquisar na internet, colocar aí melhor curso de perícia ou comparativo de cursos de perícia. Veja o comparativo que vários canais de comunicação fizeram e aí colocam o nosso curso como melhor curso de perícia do Brasil. Então, muito obrigado a você pela confiança. Curso esse criado pelo professor Rodrigo, onde nós ministramos aqui o nosso curso. Eu estou numa série, estou fazendo comentários acerca do livro do Larmatini, tá bom? Os Almentes, documentoscopia, terceira edição, tá bom? E eu vejo pouquíssimos profissionais da área, gente, usando esse livro que é o clássico. Tem livros, gente, que a gente tem que usar como base para o nosso trabalho. Esse é um deles, sem dúvida nenhuma, tá? Então, presta atenção também, muitas vezes o cursinho mais barato não vai te dar o suporte, os elementos, a assessoria que a gente oferece. Então, compare, por favor, antes de fechar, qualquer coisa, o barato sai caro, viu? Pode botar fé. Mas antes, deixa eu mostrar aqui mais uma prova de que nossos alunos são nomeados. A Marlene, a Marlene é uma das campeões aqui. Pode ver que é a Irassema, ela comentou um pouquinho acima, né? A Irassema também é uma das campeãs, também sou fã também da Irassema. Mas hoje o ponto aqui, eu quero falar sobre a Marlene. A Marlene aqui, gente, mais uma confirmação, isso é muito legal. Isso me deixa extremamente feliz e faz com que essas mulheres aqui, gente, essas meninas com todo o respeito, dê um show para nós e nos mostram exatamente que é possível ser perito, ser perita e ser realmente alguém de forma muito especial. Então, meus parabéns à Marlene aqui, que foi o print, mas também aproveito e parabenizo a Irassema e a todas as alunas. E alunos também, mas homenagem aqui às mulheres que são exemplos para todos nós sempre, tá bom? Qual o tema aqui hoje? Vamos falar sobre escrita? Você tem que saber a base da escrita para poder analisar uma assinatura. Como é que você vai analisar uma assinatura sem saber a escrita? Lembrando que, claro, no nosso curso você tem aulas completas sobre isso. Aqui nesses vídeos de internet a gente coloca pontos importantes, mas não todos, até mesmo pelo tempo, tá bom, gente? Quem analisa a escrita, pessoal? Os grafólogos, então você também não deixa de ser um grafólogo quando faz um curso de grafoteca, então? Psicólogo, pedagogo, policiais, todos eles analisam a escrita como um todo. Para você identificar, inclusive, a personalidade da pessoa. Isso vem de grafologia, né? Que é o estudo da escrita em sua personalidade. E aqui, gente, tem algumas frases muito boas de belíssimos estudiosos que falam sobre escrita. O Alcázar Anguita fala o que a escrita existe para perpetuar o pensamento. Bonito, né? O Estrelele Tzik. Isso aí, Lelé mesmo, tá? Estrelele Tzik. É Lelé duas vezes, por isso que eu falei. É a arte de traduzir palavras ou ideias por sinais convencionais. Aí você também tem o francês, né, gente? O Quepis Jamin, que é a harmonia da qual o grafólogo decompõe os acordes para reconstituí-los sobre outra forma. E você tem a Mathilde, que é a Mathilde Haas, ou Haas, para alguns. A escrita é a representação dos sons nas palavras com absoluta exatidão da palavra material, a parte significado que a cu tem. Gente, aqui nós temos o conceito muito subjetivo do que seria uma escrita. Que nada mais é do que você colocar no papel aquilo que você está pensando. E ainda, gente, nós temos algumas definições, né, do Departes de Annes, que ele fala exatamente o quê? Que é mais flexível e o mais fino dos gestos, que se realiza através de complicada aparelhagem psicosomática. Gente, a escrita, ela é psicosomática. O que significa isso? Tua mente joga para a mão e, obviamente, você faz a escrita. É psicosomática. Colocamos isso muito nos lausos, tá? O Eduard de Rogermon não é um gesto espontâneo, mas aprendido. É um gesto social. Exatamente. A letra que a gente faz não é para nós. Se você pensa que a letra que você faz é para você, é mentira. Era para agradar aquela professora lá do ensino fundamental, lá do primário. Lembra que você caprichava a letrinha na redação porque a professora pedia? É para ela que você faz até hoje a sua letra. E tem o Orlando. O Orlando Sibieri é uma historialização espontânea, pessoal e imediata de um impulso anterior. A escrita, gente, é uma vontade inata em que todos nós temos e ela é individual. E por ela ser individual e ter esse princípio, nós podemos identificar se é daquela pessoa ou não. Tá bom? Bom, o tempo que você me deixa falar essas coisas. Encerramos mais uma aula. Agradeço aqui mais uma vez a vocês. Continue assistindo os nossos vídeos. Acesse as nossas plataformas digitais ou como JusExpert ou como Professor Gleib. E eu fico à disposição de todos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.